Olá a todos vocês aí do AssisTV, canal 23. Olha gente, mês de maio, mês super especial, porque todo mundo quer presentear a sua mãe. Em comemoração a esse mês, a sapataria Dona Mora preparou algumas novidades pra você presentear a sua mãe ou pra você também comprar o seu presente, não é, Soninha? Sim, e nós estamos aqui hoje pra falar que nós temos produtos super em conta. Tenho sapatilha a partir de R$ 99,00, os sapatênis, os tênis que estão super na moda, os lipions, que estão a partir de R$ 179,90, bolsas, eu tenho bolsa a partir de R$ 190,00, aí vai R$ 250,00, R$ 290,00, R$ 390,00, as sacolas da Capodarte, que acho que é o consumo de toda mulher, né, o sonho de consumo, né, de toda mulher. Então nós estamos fazendo essa matéria pra falar pro cliente, pra você que acha que a loja só tem produtos de... é caro? Não, nós não temos produtos só caro, nós temos produtos baratos também, acessível, pra todos os bolsos. Exatamente, pra todos os bolsos e todos os gostos. E a gente vai mostrar aqui um pouquinho, né, Soninha? Sim, vamos mostrar. No caso, você separou aqui algumas sapatilhas. Essas sapatilhas é de uma marca muito boa, que é da Dumont, tá tudo num preço bom. Sim, essas sapatilhas, eu separei três cores, mas nós temos mais variedades de cores. Ela custa R$ 99,90. Sim, o slip-on, que também continua em alta? Sim, continua em alta. Agora, o slip-on, o que você usa com a sapatilha, você pode usar também com slip-ons. É o queridinho da vez, agora é o slip-on e o flat-form. Também temos ele em várias cores e ele custa somente R$ 179,90. Sim, e lembrando, gente, que essas são algumas dicas, mas a Dona Mora Sapataria também tem muitas outras opções, tem várias marcas que com certeza agradam você. Quais são algumas dessas marcas, Soninha? Nós trabalhamos com a Capodarte, a Dumont, Carrano, Mesopunto. São essas quatro marcas que nós estamos trabalhando no momento. E olha, muitas novidades. Se vocês, vocês, aliás, que estão acompanhando a nossa matéria, podem ver um pouco do que a loja já trouxe para essa nova coleção. Ela está repleta de novidades, não é, Soninha? Sim, e esse mês especial do Dia das Mães, o cliente que comprar acima de R$ 250,00 vai concorrer a uma bolsa de couro da Carrano. Então, durante o mês de maio comprando, você concorre a uma bolsa de couro da Carrano. E lembrando também que a nossa forma de pagamento é até em 10 vezes. Olha, 10 vezes? Sim, parcelamos até em 10 vezes. Isso é um plano especial, né? Sim, muito especial. E para atender vocês, todos nós, a Dona Mora Sapataria estará com um atendimento especial, no horário de atendimento especial, não é, Soninha? Sim, essa sexta nós estaremos abertos até às 22 horas e no sábado, dia 13, até às 17 horas. Olha só, e lembrando também que qualquer dúvida, vocês podem chamar o pessoal, as meninas, no WhatsApp e nas redes sociais. Sim, sigam a gente no Instagram, no Facebook e temos o WhatsApp 981-161227. Isso, todas as legendas estão aqui com o Instagram, Facebook, o WhatsApp, todas as informações. Vocês ficam por dentro de todas as novidades da Dona Mora Sapataria. Muito sucesso, Soninha, e muito obrigada até a nossa próxima gravação. Obrigada a vocês que têm sempre que estar aí com a gente e eu que agradeço. Isso mesmo, vocês continuam acompanhando todas as suas novidades aqui na nossa programação.